Vamos lá, olha, Chapecó, Letícia Ferrari, Matarul e Chapecó. Vamos ver em que situação? Então, a notícia no ar. Renato Júnior Grana, de 24 anos, foi morto a golpes de faca no bairro Vila Real, aqui em Chapecó. Segundo informações, o jovem foi perseguido por três suspeitos. Tentando fugir, ele entrou numa residência para pedir ajuda e acabou sendo esfaqueado ali mesmo. Ao todo, foram sete golpes. Depois, os três criminosos fugiram, só que a PM agiu rápido e apreendeu um dos autores do homicídio, um adolescente de 14 anos. Junto com ele, foi apreendida a faca utilizada e também dois moletons sujos de sangue. Além disso, foram identificados os outros dois autores, um homem de 29 anos e um adolescente, desta vez de 16. Ambos estão foragidos e a polícia segue investigando o caso. E vai pegar, e vai pegar no autor a motivação. O que foi preso não disse nada. Não disse. Não contou nada. Até disse, olha, nós queríamos pegá-lo. Mas matá-lo ele não disse por quê. Não disse por quê. Agora a polícia, claro, vai esclarecer tudo, detalhe, e os outros dois vão encarar rapidinho. Aí o autor vai dizer, eu, o menor, vai dizer, eu dei a facada. Eles só correram atrás comigo. Eu dei a facada. Mas mesmo assim não livra nada. Não livra nada. Se o adolescente ficar para si, né, dizer que ele que deu a facada, ele que matou. Os outros estavam juntos. Juntos é com a autoria. Com a autoria é a mesma pena. É a mesma pena, só que o adolescente não vai a júri. Os outros dois vão a júri. Os outros dois vão a júri.